Parabéns, viu? Parabéns e pra você, o marido também, tá? Hoje não vai ter sorteio de me impedir no programa. Ah, e você deve estar perguntando o que significa, então, essas duas minhas pedras aqui. Pois é, hoje não tem. Mas segunda que vem tem duas. Não deixe de concorrer. Ligue já e dê a sua opinião. Você gasta até o que não pode só pra ver seu filho feliz? Se você acha que foi, 0978,4 mil. Se você acha que não, 0978,4 mil e um. Já pensou? Duas vezes três, dois torteiros, duas chances de ganhar. Não perca tempo e ligue já. Nada. Eu tomava uma pinguinha, eu gostava de tomar uma pinguinha. Eu vim falar que era de manhã. Ih, era. Uma vez eu acordei cedinho, ela... Cedinho? Onde a gente tava... Itatiaia. Móveis feitos para durar. Almoço, isso é cedinho? Não, você não tava fazendo almoço, nada? Hã? Ela tá me cutucando. Eu tô cutucando. Isso não é a pessoa lá, isso é amoroso. Ah, então... Não, não, não. É, gente, então... Pula isso. Pula isso. Aham. Pula isso. Estamos aqui para ajudar o GAPA na sua luta contra a AIROS. No primeiro sorteio da promoção compra premiada GAPA, vamos surtear cinco palhos. Vamos ao primeiro cá? Segundo o regulamento, vamos surtear dois cupons. Aquele que tiver a dezena mais próxima do número que está na nossa tela tirado da Loteria Federal, leva o palho. Tudo conferido pelo nosso auditor, Maria J. de Oliveira Carlos, Taubaté, São Paulo. E vamos ao segundo palho. O segundo palho vai para Lucinéia Pereira Gonçalves, Bom J. Perdões, São Paulo. Vamos agora ao terceiro palho. Terceiro palho vai para Janaína J. Luz Rodrigues, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ao quarto palho. Vai para Milton F. Brites, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ao quinto palho. E o quinto palho vai para Marcílio Januário Alves, Zerne J. Quem ainda não ganhou, aguarde o próximo intervalo. Fique ligado. Ebi, volta já. É imagem gostosa Antenas fosas É tudo o que você quer Antenas fosas O mundo todo em sua casa Antenas fosas Onde você estiver Antenas fosas É imagem gostosa Antenas fosas É tudo o que você quer Antenas fosas O mundo todo em sua casa Antenas fosas Onde você estiver Antenas fosas Dia das Crianças Brasileiras Conjuntinho, bebê, R$ 29,99, vai lá, vovô Pato que canta e bate as asinhas, só R$ 19,99, Ginda Olha, mãe, Super Patrulha Apilha, só R$ 12,99 Caminhar Musical Apilha, R$ 12,99, mãe Tudo com pagamento facilitado e também no cartão E a partir de R$ 30,00 em brinquedos, você ganha brinde Dia das Crianças Brasileiras Sou apaixonada por Diz Piazinha Se for paixão, você vai saber que é Se for paixão, você vai saber que é Eu uso o Diz Piazinha Diz Piazinha Você vai saber Quando me casei, eu era tão sonhadora Como é que é, como é que é Como é que você estava fazendo no intervalo Como é, como é no intervalo que você estava fazendo Eliana, como é Que coisa boa, Eliana Olha, você sabe que foi O que é que foi, como é que é que é